nossa senhoras e senhores rapa nosso bairro um cheiro de gás fala-me cristo rei jeová senhoras e senhores e veneno que teve que me a gente não gostei vou usar mais senhoras e senhores meninos e meninas rapazes raposas e desavisados cita no meu canal sem saber muito obrigado por vocês me ajudarem a chegar aos 700 mil inscritos não deixa de deixar o seu like não deixe de deixar se inscreve no meu canal deixe seu like muito obrigado por assistir mais um vídeo sensacional e hoje com as feras do ginga street somos uma família essa família é muito unida e também é muito orçada não briga porque não é vacilão ninguém abandona o canal e deixa na mão porque a gente é irmão é amigo e também é primo e também é da família e o desafio hoje é com os melhores do youtube eu não sei vou me ferrar os dois canais chegaram juntos a 700 mil inscritos eu tô muito grande é demais já ele chegou a dizer não na moral eu quero dizer pra vocês existem algumas pessoas que conseguem ter atrito no youtube verdade criar inimizade não tem essa com o ginga street do canal e outros canais também como ftebol como o canal canal do julio cocielo nunca mexe é do ninja e de grau de grau de grau de grau de grau de com certeza é quarta-feira do bloco de grau do ventura do bingão irmão é tudo parceiro um anjo do outro então muito obrigado no caneta ali que está aqui na sessão seria bem obrigado obrigado parabéns vocês também parabéns quem já para tá aqui está grande irmão tá aqui está grande lido é 700k sem passar por cima de ninguém respeitando todo mundo fazendo brincadeira fazendo piada às vezes a gente vacina que ninguém é perfeito mas a gente tenta sempre tem um conteúdo da hora pra vocês porque o importante tanto é que a gente não tem feito eu perco muito no meu canal porque porque eu gosto de me divertir fazer você se divertir não quero provar pra ninguém que eu sou melhor porque eu não sou melhor do que ninguém todos nós somos iguais perante a deus a gente postou um vídeo na arena e tá que era de pênalti eu errei os pênaltis aí foi um comentário assim nossa como o caneta é o melhor do youtube se nem pênalti no japa que nem goleiro ele faz mas é que ele se engana quem diz que eu não sou goleiro não e aí não se engana mais ele sabe por quê porque a gente não corta os erros velho a gente coloca a gente não corta os erros eu erro pra caramba e eu não gosto de cortar os erros muito pelo contrário eu gosto de provar quem nós eu acho que eu acho que eu acho que realmente nós somos é também faculdade de pênalti é faculdade de pênalti eu perco quando eu começo a brincar e tal mas se for sério não vou perder os melhores jogadores do youtube o caneta e em rejato aí não queria ter uma treta pra ver qual que é o melhor pra mim os dois é o melhor o resto é o resto é o resto e eu se pá quando eu jogo sério eu me incluo como se pá o terceiro porque no youtube a gente gosta gente eu gravo vídeo conteúdo pra você se divertir nós levamos temos a responsabilidade de levar felicidades a vocês a galera o vídeo tá chato que eu só trocar ideia só passando o resumo da situação quando a gente vai jogar um jogo super clássico copa youtubers do cocielo pode ser super copa de impedir a gente vai se divertir e vai fazer você se divertir algumas pessoas está dizendo que o jogo é sério que o jogo é pegado a gente vai jogar sério a gente vai brincar e se divertir vai fazer você se divertir levar sua família para assistir o jogo para se divertir quer ver jogo pegado vai lá no Flamenguinho na vila missionária que os dois estão jogando lá mas eu meu pai quebra aí o cara aí nego quer falar assim não eu sou melhor do que o lucro é melhor que vem vai lá jogar lá vai lá no pega pra cá para falar em pega pra cá para hoje o desafio é desafio com o jing street é com os melhores jogadores do youtube naquela da adivinhação certo surpresa surpresa chute surpresa mandou a bola aqui por trás o vale de 1ª para 3ª para cada e alternado quem vai para o gol ok posso começar se você preferir eu vou para o gol aqui ó está igual a gente nem combinou a arena tem golzinho mesmo teraprenda chuteira preta meia preta azul meia preta canela grossa canela fina bermuda preta bermuda preta camiseta vermelha 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 coração bom humilde coração hoje é vai pro gol já e no desafio do chute surpresa seguinte o perdedor vai tomar um tapão na lata recheado de espuma ok chantilly ou espuma de barbear de barbear que é para não passar a língua é bom que eu já faça o gilete beleza mas você não sabe que eu não é um embaixador do gilete você sabe que eu não é um embaixador do gilete você não tá com a barbara mal feita de gilete nossa não sabe né a rapaziada da quebrada que dá atenção na minha barba com certeza com certeza primeiro chute no caneta vai nem se eu fosse o bolso o helicóptero três dois um olha pra frente filhão ae valendo meu Deus do céu não tem condições escolhi o pior cara pra esse tipo de desafio o caneta não tá pra brincadeira hoje escolhi o pior cara pro desafio três dois um foi eu avisei que eu não tava brincando Sabe por quê? Tô competindo com dois caras crack! Crack, crack! Vou ter que dar vida, irmão! Não é porque você é do canal dele que você vai meter o louco comigo! Ah! Vamos buscar! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Valendo! Botão, né? Ó a bola aí, ó! Opa! Opa! Que isso? O que é isso? Tá olhando pro prédio? Tá olhando pro prédio? Tá achando que eu tô batendo lá? Tá valendo agora, então, hein? Tá valendo! Um, dois, três e... Já! Tá batendo lá longe! Já chegou fazendo merda! Eu vou já mais perto! Tá valendo! Vai começar agora! Tá bom, valendo agora! Banda direito! Um, dois, três e... Valendo! Ah, mano! Um, dois, três e... Valendo! Vai! Vai! Tô vivo! Caramba! Um, dois, três e já! Vamos! 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 Pode ir! Um, dois, três e... Vai! Vamos! 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 Se ele não fizer nenhum, você tá ligado? Que nós dois vai dar nele, né? É isso! Vamos! Vamos! Pode ir! Só depende de mim! Vai! Vamos! Vamos! Só pode matar comigo! Só vamos fazer agora! Pode ir! Vai! Pega aqui! Vai! Errou! Campeão! Quem quer ser campeão não, né? Campeão! O cara acertou uma! Vem falar campeão! Acertei três! Segunda rodada! Ah tá! Segunda rodada! Bora! Primeiro chute na segunda rodada! Vai! Solta na minha cara! Um, dois, três e... Valendo! Ah tá! Não, pera! Eu só falei! Ah tá! Pode ir? Pode! Um, dois, três e... Vai! Com caneta! Chega o golpe! Jogou com curva, né? Jogou com curva? Jogou com curva? Foi igual assim, jogou pra mim! Ele tá raquetado na préula, mano! Ele jogou com curva, esse traído ele tá ferrado! Não! Foi igual ele fez comigo! Um, dois, três e... Foi! Se eu fizer mais um, eu já garanto, porque aí o Juca pode só empatar e o Japa nem chega, então erra essa. Um, dois, três e foi. Três chutes, nem um gol, vou empatar com o Lucca Neta Blanco. Posso falar? O Japa joga muito mal a bola, velho. É, ele já morreu. Eu tava fazendo isso pra gente empatar com o cão. Mano, eu tô olhando pro prédio mal, é engraçado. Dois, três e já. Opa, Japa. Brava. Baixa no Corolla. Dois, três e já. Dá pra brincar com esse golaço. Defende de mim, mas eu senti o gol e não canso. Agora é o seguinte, tá nos pés do Japa. Você quer você defender? Pra você falar que não tem... Claro que eu vou defender. Claro que eu vou defender. Só depende de mim. Se eu pegar os pés do Japa, ele perde o desafio sozinho. Pode ir? Vai. 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 Errou. Vai. Última festa. Moleque, aqui é... Ó, ó, ó. Vai. Batinho, bateu. Errou. Perdeu. Juga. Tiago Alves. Tiago Volpi. Jean. Lucas Perry. Cidão. Aí, salve Cidão. Tamo junto com meu parceiro, meu irmão, meu aliado. Vou gravar com Cidão lá no Rio de Janeiro em breve. São três rodadas, é isso? Ai, já, pequeno. Tem mais uma? Olha como ele é covarde. Não, perguntei aqui, não falaram antes do início do vídeo. Falou duas? Falaram duas, são três? Estamos com quanto de vídeo aí? Indo pra 12. Indo pra 12? Então vamos pra última rodada, senhor arrombadinho. É só isso que eu queria. Se ganhar de nós, você vai tomar um palco. Você que falou pra ter a terceira rodada. Ah, mas a galera... Pra mim, a gente vai fazer agora o castigo nele. Mas é que aí vamos... Deixa ele bater primeiro. É, é, ele bate primeiro. Ele bate primeiro e eu no gol. É isso. É isso. Vai lá. Tá bom. Terceira rodada já pra mais começar, é. Porque se ele não fizer, ele já perde. Um, dois, três e já. Vem, japonês. Filha da mãe. Vou fazer os três agora. Vou fazer os três. O Juca não devia ser falado. Vou fazer os três. Eu gosto disso quando eu... Eu devia, Juca, ter falado, velho. Um, dois, três. Foi. Vem, Fernando da mãe. Vem, Fernando da mãe. Vem, Fernando da mãe. Vem. Vem, vem. Vem. Só vim chapar. Foi. Ele passou o Juca, tio. Ele passou o Juca. O que que eu fiz isso? Deixa aí no seu comentário. Eu sou vacilão ou sou a favor do conteúdo? Manda aí. Três, dois, um. Foi. Meu Deus do céu, mano. Mano, que golaço. Não, na moral. Na moral. Pelo amor de Deus. Melhor que o outro do YouTube. Três, dois, um. Foi. Errou. Nossa senhora. É uma bomba, velho. Três, dois, um. Foi. Errou. Nossa senhora. Moleque diferente. Não basta ganhar. Ele tem que humilhar, gente. Caraca. Pode ir? Baixa da corola. Foi. Aí, Japa. Logo de cara. Errou. Meu Deus do céu. Um, dois, três, um. Foi. Errou. Isso. Agora... Agora é o seguinte. Se você fizer, você empata com o Japa e a gente vai pra alternar. Se você perder, você fez a maior besteira de dar a terceira chance pro Japa. Por que, Jeová? Um, dois, três. E foi. 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 O Juca é muito vaciloso. Obrigado, Juca. Eu tava com a vitória na mão, senhor. Tava aqui na minha mão, senhor. Por que, Jeová? Por que, Jeová? Tava aqui com a vitória na mão e os caras ainda reclamam. Juca, você perde muito no seu canal. Juca, você perde no seu canal. A chance de eu não perder no canal. Eu vou e manobro pra perder. Olha como os caras já vêm. Olha como os caras já vêm. Ah, mano. Covarde. Juca, você é meu irmão, mano. Mas você foi muito vacilão de dar a terceira chance pro Japa. Devia nem jogar. Quando a gente tá com os melhores, jogando com os melhores, a gente nunca pode dar chance, porque eles podem surpreender. Entendeu? E o pior é que ele falou assim, não, eu só quero a última chance. Ele falou, é, por favor. Aí ele deu a vida. Devia nem... Ó, eu não vou dar tão forte porque, mano, você é meu irmão. Você sabe que batemos 700k. A comemoração tinha que ser com um bolo de aniversário. E não com espuma na cara. E não com isso aqui. Mas, é... Infelizmente é... Bom, se inscreve no meu canal, deixe seu like. Se inscreve no Instagram de... Lucaneta tá aqui na descrição. Do Rjapa também tá na descrição. Giga Street também tá aqui na descrição. Segue lá. Batemos 70 mil inscritos. 700 mil juntos. Tô até perdido, mano. O sol tá na cara e a barba também. E a espuma... Amém. Te amo. Você... Você eu tô com mais raiva. Deixa eu ficar... Eu faço das palavras do Luca as minhas. Você é nosso irmão, batemos juntos 700k e... BATE LOGO NA MINHA CARA! Tem que dar essa chance e eu vou dar fraquinho. Eu tô puto! Eu nunca vi mais. Eu fui campeão e o Japa que perdeu. Nunca me lasquei tanto. Deixa seu like por pena hoje. Eu sabia que... Tchau, tchau. Tchau.